Salve, salve galera, aqui é o Halsey, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série diário de Minecraft, galera, bora jogar? Hoje é dia da gente desentocar aquela rapaziada ali, ó galera, roi o tanto mano, tá maluco, velho, vixi, parece a fila do SUS, galera. A primeira coisa que a gente vai fazer, galera, deixa eu explicar pra vocês, ó, primeiro eu deixei aqui um villager separado, tá, que ele vai ser a nossa isca, certo? E depois a gente vai começar a tirar aqueles caras de lá, mas não vamos tirar eles do jeito que eles estão, a gente vai primeiro transformar eles em zumbi e depois, sim, colocar eles aqui no hotel. Pode ver que eu separei aqui, tem um caminho, ó, um trilhozinho aqui, certo? A gente vai tirar de um em um e aqui a gente vai fazer uma espécie de entrevista com eles pra ver o que que eles vão querer trabalhar, né? Vai querer trabalhar no que, né, vagabundo? Chega dessa mordomia aí de ficar só, ah, 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 já deixei meio que no esquema aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a gente vai esperar ficar de noite e aí a gente vai atrair um zumbi pra cá, ó, o zumbi vai cair, certo? Vai cair aqui, vai ser levado pra correnteza e vai ali chegar ali e fazer uma festinha, morder o pescozinho de geral. Só que vocês estão vendo ali que tem uma quantidade imensa de villager e a gente não tem, a gente não tem a quantidade suficiente de ouro, galera, certo? E agora eu também não posso fazer uma farm de ouro, não tenho condições de fazer uma farm de ouro. Então, o que que a gente vai fazer? A princípio a gente tem 18 barras de ouro, certo? E duas maçãs douradas que a gente achou nos templos por aí, que a gente foi buscar o bambu. Isso! Meu Deus do céu, mano, você tá com uma memória terrível, galera. Então a gente vai ter que deixar quatro, talvez? A gente vai ter que deixar cinco villagers ali dentro, tem mais de vinte. E a gente não pode dar porrada neles, galera, senão vai tudo pro espaço. Então, eu vou tentar cavar e tentar separar ali pelo menos cinco. Então a gente vai precisar de um que consiga esmeralda, ou troque por papel, ou por stick, ou por carne de porco, sei lá por o quê. De preferência, stick, é o principal. E aí, que é o mais fácil que a gente consegue, né, meu? Não precisa fazer farm de porco e nem farm de papel. Stick é só pegar madeira e já era, e rende muito. Então a gente vai tentar pegar a de stick pra trocar por esmeralda e o esmeralda pra trocar por ferramenta. Certo? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ir no Nether e pegar a blazer horde pra poder começar a fazer poções. Aqui, ó. Renan! E vamos lá ver se a gente consegue alguma coisa lá no Nether, galera. Vamos ver se a gente arruma alguma coisa lá. De novo. Deixa eu correr pra cá pra esse vagabundo não explodir meu portal. Que eu esqueci. Nossa, cara, eu esqueci, cara. Nossa, eu esqueci o isqueiro. Vem! Vamos lutar. Vem aqui, guest. Deixa eu matar você, acabar com sua raça logo. Opa! Venha, eu e você. Eu e você. Cola. Boteu na minha cara, velho. Pegou. Caraca, que mentira! Meu Deus, que bagulho bugado, velho. Pegou, pegou, pegou. Caraca, como é que pode um negócio desse, mano? Ai, meu Deus. Acabou morrendo, cara. Venha, 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 venha. Ué? Ué? Por que que os bagulho estão sumindo, cara? Não tenho machado, não tenho nada, galera. Será que tem um spawn de blazer aqui? Acho que tem, hein? Ui, 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 ui. Calma, 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 calma. Calma, calma. Um de cada vez. O blazer tá vendo a gente. Caraca, tá difícil, hein, galera. Meu Deus, eu preciso só de uma. Nossa, ali tem spawner. Putz grilo. E ali também deve ter. Ui, ui, ui. Venha, 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 venha. Tome, tome. Não me envenena, palhaço. Hum, palhaçinho. Ui, 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 ui. Nossa. Meu Deus. Caraca, maluco. Desce não, desce não, desce não. Peguei já a varinha. Peguei uma varinha já, hein. Ah, mano, ele não vem. Vem aqui, vem aqui. Venha. Caraca, vagabundo. Deu a volta. Ah, venha. Na mão você não aguenta. Era bom se a gente achasse Nether Rock, galera. Vamos ver se a gente acha. Ui, 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 ui. Caraca, maluco. Eita, pega. É bicho pra todo lado. É bicho pra todo lado. É bicho. Eu entendi. Uou, mano. Calma aí. Ui, ui. Caraca, maluco. Bicho pra caramba, velho. Nossa, deixa eu ir embora. Meu Deus, tá fechado. Nossa, vou ter que voltar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Nossa, cara. Eu nem sei mais onde que eu vim. Meu Deus, eu vou acabar me perdendo aqui. O que que tá acontecendo aqui, velho? Acho um baú, acho um baú. Boa. Boa. Era exatamente isso que eu queria. Era exata... Nossa, mano. Para de ser chato. Nossa senhora. Eu ia falar. Sorte que ele parou o fogo na hora H, velho. Ai, não. Tem outro. Vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo. Joga fogo não, joga fogo não, joga fogo não, joga fogo não, joga fogo não. Passamos, passamos. Ufa. Conseguimos, galera. Missão dada, missão cumprida, galera. Nossa, deve ter muito baú ali, velho. Aqui, aqui, aqui. Vamos voltar pra casa. Vamos voltar pra casa. Pegamos tudo que a gente precisava, galera. Ufa, mano. E sem morrer, hein. Beleza, galera. Voltamos, estamos de volta aqui. Sai daqui, ô cuspidor. Ó, vamos... Não! Sai daqui. Sai daqui. Bate em ré. Some daqui. Eu vou colocar aqui, galera. Vou quebrar um pouquinho isso aqui, ó. E colocar umas Nether Raphs aqui pra gente já ter... Já ter produção isso aqui, né, cara? E aí, então... Aí a gente vai fazer o quê? Total? Cinco... Cinco villagers. Certo, mano? Então vamos fazer cinco villagers. E... Bom... Tô pronto. Bom, galera. Eu vou colocar isso aqui aqui mesmo. Eu sei que alguém vai pegar alguma profissão por aí, mas fazer o quê, né? Não tem o que fazer, não. E ainda bem que eu peguei duas, né, mano? Ahn... Tá. Como é que faz as poções agora? Ó, olho de aranha, a gente vai precisar. Deixa eu ver aqui. Tem mais. Só que... Ó, cogumelo também. Certo, galera? Então a gente vai fazer aqui. Pegar vidro. Se tem em algum lugar aqui, vidro. Vamos fazer aqui... Três poçõezinhas, né? Vamos, filho. Encher da água e fazer já a primeira poção. A primeira poção, se eu não me engano, é... É pólvora. Depois... O olho de aranha. E por último, a gente dá uma turbinada com a redstone. Certo? Pra isso a gente vai precisar de uma vara incandescente. A única que tem. Ainda bem que a gente pegou, né? Ops. Aqui, meu filho. Vamos lá deixar elas três aqui. Vamos deixar isso aqui, ó. Fazendo. Vamos colocar esse cara aqui. Ó. A pólvora era pra fazer a poção arremessável. Tá, galera? A pólvora era pra isso. As poçãozinhas ficam que nem os coquetel molotovzinhos. Tá vendo? E agora a gente coloca esse olho de aranha. Zoio de bomba de aranha. E aí dá uma turbinada com essa redstone. A gente vai guardar. Vai usar uma só. Né? E aí as outras a gente vai guardar pra depois, ó. Ó. Já fez já, galera, ó. Pô, só arremessável de fraqueza. Um minuto e trinta. Vamos dar uma turbinada aqui lá. Turbinada. Bom, pessoal. Agora chegou a parte mais difícil. Tem que separar só cinco aqui dessa galera aqui, mano. O que que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em cavar pro lado e empurrar alguns pra lá, velho. Fazer uma queda da água ali. Só que vai ser difícil. Porque os bichos já estão aqui, mano. Tinha que ter feito isso antes, tá ligado? Uma espécie de separador, velho. Nossa, cara. Eu tô com muito medo de não dar porrada neles, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, filho. Tinha que ter feito isso antes. Pronto. Beleza. Agora é só puxar o zumbi ali, né? Deixa eu ver se tá tudo certo. O zumbi vai cair por aqui. Vai cair aqui. A gente vai deixar isso aqui fechado, né? Pronto. Ele vai cair aqui. É. Não era pra mim cair, né? O animal. Aí. E aí a gente vai destransformar ele. Vamos lá, galera. Vamos lá tentar agora, hein, galera. Tem que puxar o zumbi pra cá, hein, velho. Botar o zumbi ali. Ih, já dormi já, velho. Nossa, deixa eu até andar. Cadê o zumbi? Zumbi zumbiland. Mano, só tem zumbi amarelo, velho. Só tem zumbi múmia. Putz vida, velho. Como é difícil chegar um, pegar um zumbi. Quando a gente quer, não aparece. Ele é tão de esqueleto, velho. Meu Deus. Ali, 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 ali. Achei, achei um, achei um, achei um. Aqui, aqui, aqui. E aí, Joe? Bora, bora. Cola na minha, cola na minha que você quer sucesso. Venha. Venha. É que ele pega o meu machado? Hum, hum. Hum, hum. Hum. Peguei, peguei, peguei. Peguei, tô te dando, parça. Peguei aí, parça. Peguei, peguei. Precisa não desespawnar? Ô, maluco. O maluco fica rodando, velho. Parece uma enceradeira. Peguei aí, maluco. Deixa de ser vacilão. Presente, truta. Todo mundo que... Vem, esqueleto. Vem, ô, zumbi, vem. Bora, 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 bora. Vem. Tá ficando de dia já, mano. Eu tenho que levar você pra lá, mano. Vem logo. Olha, tem um ali pertinho, velho. Mas tá do lado do Creeper. Vem. Bora, velho. Puta, esgrilo, velho. Puta, um monte de Creeper que spawnou ali, velho. Puta vida, velho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Caraca, maluco. Minha nossa senhora. Meu Deus, meu Deus. Vai explodir. Explode tudo. Isso, boa, boa. Não, 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 não. Só um zumbi, só um zumbi. Ai, Jesus do céu. Meu Deus. Quero um verdinho. Aí. Pronto. Venha, 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 venha. Você, é você, é você. Venha, venha, venha. O caminho tá livre. Venha, venha. Venha, venha, venha. Venha, venha, venha. Vixe, mano. Tá dando certo, galera. Venha, venha, venha. Venha, venha. Aí, malucão. Olha aí, seus atários. O que você tá fazendo aí, mano? Vai pra lá. Pelo amor de Deus, sai daqui. Vai, 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 vai. Dorme. Dorme, 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 dorme. Tá de perto, tá de perto, tá de perto. Pronto. Aê, conseguimos. Quem apostou que ele ia conseguir, se deu bem, hein. Boa, 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 galera. Conseguimos. Conseguimos. Olha lá. Agora o pau vai fechar lá, ó. Pau torando. Eita. Eles estão matando. Eu sei que vai morrer alguns, mas não tem problema, galera. A farm tá tão boa que se morrer, a gente foi pra nascer de novo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que descer lá e bater com essa machada na cabeça do zumbi. Olha, só sobrou dois, velho. Ah, mano. Só sobrou dois, velho. Vem, zumbi. Caraca, só sobrou dois, mano. Que bosta, velho. Zumbi é maledito, mezenga meu, hein. Pronto. Pronto. Agora. Vamos lá, galera. Vamos tentar, então. Vem. Pronto. Foi dois só? Foi. Mas o processo é o mesmo. Eu vou ver se eu faço um esquema melhor. Eu vou ver se eu faço um esquema melhor da próxima vez, velho. Olha lá. Um deles já desvirou, já. Vou fazer alguma coisa da hora aqui pra poder... Aê, aê, aê. Boa. Um já foi, galera. Zumbiólogo. Um já foi. Fica de olho em mim. Fica de olho em mim. Não tira olho de mim, não. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô aqui, zumbizão. Pega eu. Deixa aquele lá pra lá. Beleza, galera. Vamos colocar aqui. Vamos puxar pra cá. Vamos esperar um deles subir aqui. Sobe aqui. Aê, meu filho. Sai do meio. Sai do meio. Sai do meio. Sai do meio, pai. Sai do meio. Aê, sobe, 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 sobe. Isso. Isso. Bom, galera. Eu acho que o primeiro que a gente vai fazer é esse cara aqui. Tá ligado? Pra tentar pegar esmeralda. Tentar pegar esmeralda trocando, tá ligado? Ih, 26 stick por esmeralda, galera. Boa. Chega aí, véi. Pronto. Pronto. Agora, temos aqui o nosso flecheiro pra sempre. 26 stick por 1 esmeralda. Colocar esse portão aqui, que é mais barato do que a porta. Apesar de eu ter feito a porta. Burro, né? Devia ter feito primeiro esse portão, depois a porta. Pronto. Tá aqui a caminha. Certo, meu chapa? Aqui uma mesinha pra você. Certo? Tá bonita aí, ó. Casinha bem conchegante. Beleza, fera? Tranquilo? E aqui é uma poltroninha pra você sentar, ó. Tá aí sua cadeirinha aí. Certo? Vai ficar de boa? Tá tranquilão? É nóis. Trocar stick por esmeralda? Aê, parça. Depois a gente vai já dar um upgrade nele. A casa ficou meio cheia, né, mano? Primeiro vídeo de agora é repetir o processo. Aê, e aí, cara? Beleza? Olha só a cama aí. Firmezão. Vamos lá, galera. Vamos lá tentar pegar uma profissão com ele aqui. Machado de pedra e machado... Ah, só pedra, velho. Já vi uma ferramentinha de ferro já, né? De cara, né? É, pelo visto, as primeiras trocas são essas mesmo. Então eu vou pegar... Ferramenta de pedra não me interessa. Então eu vou pegar, trocar... Carvão por esmeralda. Vou tentar pegar... Essa aqui, ó. Essa aqui tá boa. É enxada de pedra? Não vai valer nada? Não vale. Mas ou é essa daqui, ou é aquela machado e picareta de pedra. Também é uma porcaria. Pelo menos essa daqui a gente consegue esmeralda com carvão. Né? Melhor. Tá bom, tá bom, tá bom. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Beleza? Então no próximo vídeo eu vou atrás de uma... É... Mina. Pra ver se a gente acha name tag. Pra fazer a farm de ferro. Certo? É isso aí, galera. Então já sabe. Se gostaram do vídeo, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Certo? Live todo dia lá na Twitch. É só seguir nós lá. E é isso aí, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.